antes do vídeo um aviso clique no sininho porque ao clicar aqui você vai ativar as notificações do canal aí toda vez que um vídeo novo sair você sempre vai ser lembrado olá como eu havia prometido pra vocês do resistor né é sobre o led eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui né mas ele tá ligado no lado positivo do led né eu vou tentar focar aqui ver se vocês conseguem ver certinho mas que no outro vídeo eu falava que o led lá tava tava ligado no na lâmpada né que o resistor tava ligado do lado negativo e aqui é como eu falei a particular talvez seja uma particularidade minha só eu ligo mais no lado positivo né você pode ver que tá aqui então o resistor é resistor de 1k vermelho preto marrom dourado né que é a toda a tolerância e vocês podem ver que tá vou tentar focar para ver se vocês conseguem ver né então não dá para ver direito não mas mas é isso aí mas então não vamos aproveitar e vamos aproveitar e já fazer um teste eu vou dar um pause aqui em seguida nós já voltamos aí voltando aí voltando vocês podem ver que eu já liguei ó ele tá aceso ó ó ele tá aceso então esse aí o resistor é ligado no positivo bom então fica explicado aí se vocês gostou aí vocês deixam um like aí né ativo sininho porque que nem eu tentei falado só dessa forma a gente tem a motivação de fazer novos vídeos e e fazer com muita atenção e dedicação a todos vocês aí que curta os meus vídeos aí desde já eu agradeço aí por tempo de fazer com vocês aí e até a próxima aí se deus quiser